Então, eu vou passar a palavra para Isabel, que também foi orientada a Jinn, que trabalhou com o Sibia Guarani, trabalhou nessa questão sobre as novas manifestações do xamanismo. E aí, depois a gente continua. Bom, gente, então, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu gostaria de agradecer as pessoas que tiveram a iniciativa de fazer essa homenagem, que eu acho fundamental. Deu para ver do pedacinho que eu vi até agora, que a Jinn realmente marcou a vida de muita gente aqui na UFSC e em muitas outras universidades também. E eu vou falar um pouco da minha trajetória, que em grande medida eu vim para Florianópolis por causa da Jinn. Eu vim atrás dela, não sei se ela sabe disso, mas é verdade. E um pouco do trabalho que a gente fez junto. Então, eu lembro até hoje, quando eu li o primeiro texto da Jinn, eu estava na graduação na Unicamp, eu devia ter uns 19 anos, eu estava fazendo uma disciplina de sociedades indígenas no Brasil contemporâneo, com a professora Aracy Lopes, e a gente leu um livro, que é um artigo que está publicado no livro Grafismo Indígena, sobre a experiência visionária Siona. E esse texto ficou marcado na minha memória. Na época, eu estava começando a tomar ayahuasca também, e o texto conta como Siona produz várias variedades de ayahuasca, dependendo da composição, do modo de preparo, e cada variedade é usada para evocar um tipo de visão e um tipo de espírito. E aí, também, esse texto contava como o mestre Shaman Siona guiava as experiências coletivas, e todo mundo experimentava as mesmas visões. E eu, na época, fiquei fascinada. E aí, na época, eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso, que foi sobre cura no Santo Daime, florentado pelo Robin Wright. Teve um dia que a Adin foi lá para a Unicamp, acho que numa banca de doutorado, alguma coisa assim, eu pedi para o Robin me apresentar. Eu já tinha decidido que eu queria tentar mestrado aqui em Florianópolis, na época. Só para contextualizar, e como eu falei antes, essa decisão foi muito influenciada pela leitura dos trabalhos da Adin. Então, só para contextualizar um pouco, eu acho que isso talvez já tenha sido falado, mas, como a gente está falando sobre shamanismo, é interessante pontuar que a Adin foi uma das pioneiras no revival das pesquisas sobre shamanismo na década de 70. Ela fez parte dessa geração de pesquisadores estrangeiros que vieram fazer seus trabalhos de campo nessa região das Terras Baixas da América do Sul, e que contribuiu de uma forma decisiva para aumentar o conhecimento sobre os grupos indígenas que viviam nessas regiões, e que até então tinham sido pouco descritos, principalmente se a gente pensa em etnografias aprofundadas. Então, tem um conjunto de autores, a Adin, também o Jean-Pierre Schaumeu, entre vários outros, que começaram a publicar trabalhos nos anos 70 e 80, que, como o Alberto estava falando um pouco, eles vão questionar a inclusão do shamanismo naqueles debates mais clássicos sobre fronteiras entre magia, religião e ciência. Em contrapartida a essas análises que pensavam o shamanismo como um fenômeno privado, marginal ou extraordinário, ou ainda a trabalhos anteriores que associavam shamanismo e patologia, os pesquisadores dessa geração vão começar a chamar atenção para o papel público e social dessa instituição, que tem um caráter fundamental na organização tanto social quanto individual da vida dos povos indígenas das Américas. Então, uma das questões que vai aparecer nessas análises dos anos 70 e 80 é a complexidade e a diversidade dos shamanismos indígenas e a ideia que o Alberto comentou também do shamanismo como um sistema cosmológico amplo que se relaciona com várias esferas da vida ao mesmo tempo. Então, política, saúde, espiritualidade, questões estéticas, organização social. Uma outra questão que já aparece nesses trabalhos dos anos 70 e 80, mas que eu acho que depois, trabalhos mais recentes, a Jim vem desenvolvendo mais, é a ideia de shamanismos em movimento. Como pensar shamanismos como fenômenos em constante movimento, que é um tipo de abordagem que tem tudo a ver com essa ênfase na praxis e que vai questionar justamente aquelas visões estáticas que marcavam as análises antropológicas clássicas. Então, esses autores vão começar a ressaltar os aspectos dinâmicos e criativos e essas constantes transformações e reinvenções que talvez sejam as principais características de fato dos shamanismos ameríndios. Então, o Alberto estava falando um pouco sobre isso, mas a vinda da Jim para o Brasil em 83 vai influenciar decisivamente o papel que a UFSC teve com relação às pesquisas sobre shamanismo no Brasil. desde que ela chegou aqui, ela começou a orientar trabalhos sobre esse tema, teve o grupo de estudos que o Alberto estava comentando, que se desdobrou no GT na reunião da ABBA de 1990 e depois na publicação do livro Shamanismos no Brasil, Novas Perspectivas, em 1996, que foi a primeira coletânea publicada sobre esse tema no Brasil e chamava atenção para a relevância do shamanismo como um tópico de estudo importante na antropologia no momento em que isso ainda estava emergindo, principalmente no campo brasileiro. Então, quando eu fiz a seleção para o mestrado aqui, eu sonhava um dia poder trabalhar com a Jim, mas provavelmente ainda não sabia dessa história que eu resumi rapidamente aqui, mas eu sabia que a UFSC tinha um papel importante com relação a esse tema que eu queria estudar. Quem me orientou no mestrado, na verdade, foi o Alberto, que foi o orientador super dedicado, a quem eu agradeço muito. Eu fiz uma pesquisa que continuou o meu trabalho de graduação sobre cura no Santo Daime. No primeiro semestre, eu fiz uma disciplina com a Jim no primeiro semestre do mestrado, de antropologia simbólica, e eu lembro que eu fiquei bem nervosa um dia que eu fui apresentar um seminário falando sobre Goethe e Weber, que até o momento eu não sabia que existia nenhuma ligação entre esses dois autores. Então, nesse momento do mestrado, já comecei a ter um pouco de contato com a Jim. ela esteve na minha qualificação, que foi na véspera do Natal, em 2002, acho que eu lembro que não foi uma boa data, mas esteve na minha banca de mestrado também. E aí, quando eu decidi fazer a seleção para o doutorado, eu tinha uma ideia inicial de continuar fazendo pesquisas sobre religiões ayahuasqueiras, e eu pedi para a Jim me orientar mesmo, sabendo que ela não trabalhava tanto com esse tema diretamente. Mas aí, teve uma série de coisas que aconteceram entre o período que eu fiz a seleção e o período que eu comecei o doutorado de fato. E aí, eu decidi mudar a proposta de pesquisa, e estava levantando uma série de temas possíveis, e um deles era essa comunidade guarani, aqui, vizinha de Florianópolis, que tinha começado a tomar ayahuasca como parte dos seus rituais tradicionais dentro da casa de reza da aldeia. Foi uma mudança que, para mim, foi um grande desafio, porque eu nunca tinha entrado numa aldeia indígena. Eu conhecia pouco da bibliografia sobre etnologia, nada da bibliografia sobre os guarani, que é imensa. Mas, desde o primeiro momento, a Jim sempre apoiou e incentivou essa decisão. Então, durante o doutorado, a gente começou a se aproximar um pouco mais, e deu início a uma relação de parceria de trabalho, vários artigos, vários projetos de pesquisa, várias coisas que a gente fez junto. Mas, para mim, de fato, o mais importante de tudo isso foi a amizade que a gente construiu ao longo desses anos, e que foi uma coisa muito importante na minha vida. Teve várias coisas, mas um evento marcante que eu quero contar foi em 2008, quando eu estava terminando a pesquisa de campo para o doutorado, e a Jim me convidou para falar numa mesa redonda sobre xamanismo, que estava o Oscar, que está aqui também, e o Márnio. Foi um evento que ficou tão cheio que a gente teve que mudar de sala, a gente teve que ir para um auditório maior, porque as pessoas não cabiam. E foi a primeira vez que eu falei sobre essa pesquisa que eu estava fazendo entre os Guarani, e eu acho que foi a partir daí também que começou a iniciativa dessa parceria de trabalho mais sistemática. Então, em junho de 2010, eu defendi a tese de doutorado, que foi sobre a formação de redes xamânicas contemporâneas no sul do Brasil. A partir desse estudo de caso, entre os Guarani, as relações que eles estabeleceram com a comunidade Santo Daim daqui de Florianópolis, e com o Fogo Sagrado, o Caminho Vermelho. Eu também fui bolsista de pós-doutorado aqui durante um ano e meio, depois que eu terminei a tese, e a gente continuou a pesquisa sobre xamanismo e também essa parceria de trabalho, a gente publicou vários, seis artigos de coautoria em livros, revistas nacionais e internacionais. Mas, assim, uma coisa que eu quero enfatizar, que para mim, de fato, o que foi mais importante de tudo realmente foi poder conhecer melhor a Jean, poder estabelecer com ela essa relação de amizade, que sei que pode parecer um pouco romântico falar, mas era, para mim, tipo, realizar um sonho, assim. Então, agora eu estou morando em Belo Horizonte, né? Estou dando aula lá desde 2012, estou desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre xamanismo, inclusive, esse semestre, estou dando uma disciplina sobre esse tema também. É difícil falar sobre xamanismo estando com a Jean na plateia, porque ela tem 40 anos de pesquisa, de experiência de pesquisa sobre esse tema e a grande maioria das ideias que eu desenvolvi foi baseada no trabalho dela e muitas, inclusive, em diálogo com ela. Mas eu tinha anotado umas coisas para falar da minha pesquisa, mas eu acho que eu vou, depois, se for o caso, eu posso voltar, mas eu vou pular um pouco. Eu só queria chamar a atenção para uma das questões que eu acho que a gente, foi uma ideia que a gente desenvolveu um pouco em conjunto, porque foi isso, né? Eu estava fazendo essa pesquisa sobre o estabelecimento dessa rede de relações e uma das principais ideias que eu procurei desenvolver na tese, muito em diálogo com a Jean, foi essa do xamanismo como uma categoria dialógica, um fenômeno constantemente emergente que está o tempo inteiro se recriando e se atualizando. O que é uma ideia que já aparece nesses trabalhos clássicos sobre o tema que eu estava comentando antes é que já vão mostrar que os xamanismos indígenas têm uma grande variedade, uma grande heterogeneidade, e que são fenômenos extremamente criativos, antes de qualquer coisa, que vão se atualizando, produzindo respostas as mudanças que estão acontecendo em diferentes níveis e esferas que vão do local ao global. A gente tem também muitos exemplos etnográficos em diferentes regiões que vão mostrar como essas respostas, as transformações de xamanismos, muitas vezes, contrariam as nossas próprias expectativas e vão desafiar a imaginação antropológica que ainda é muito limitada por certas categorias e por certas formas ocidentais de pensar. Então, acho que a gente, junto, mais ou menos pensou essa ideia de xamanismos contemporâneos, que é uma tentativa, justamente, de dar conta desse caráter tão dinâmico e criativo dessas redes que estão se formando e estão se expandindo e que acho que não cabiam em outras categorias, como, por exemplo, o xamanismo urbano ou neo-xamanismo. Então, pensando depois, eu acho que uma das coisas que tem interessante nessa expressão, xamanismos contemporâneos, é que ela aponta para que, de fato, todos os xamanismos são contemporâneos, são marcados pela dinamicidade, pela criatividade, e que esses processos criativos, eles não podem ser compreendidos através de divisões estanques, como as que a gente costuma colocar entre tradicional e moderno ou tradicional e invenção, por exemplo. Bom, enfim, depois a gente pode falar um pouco mais, se for o caso, mas, realmente, eu gostaria aqui, publicamente, de agradecer tudo que a Admin fez por mim, que foi muito importante mesmo para mim, Admin. Então, eu vou passar a palavra para a professora Deise. Oi? Vai, Deise, a palavra está com você. Começa? Sim, pode começar. Então, eu quero cumprimentar, parabenizar os organizadores do evento e dizer que eu estou feliz de poder participar, mesmo à distância, dessa homenagem à Dean. É uma pessoa que eu admiro profundamente. Eu nunca fui aluna da Dean, nem na gravação, nem no mestrado, nunca fiz uma disciplina com ela, assim, aluna formalmente, nunca fiz nenhuma disciplina, né? E aí, eu fico pensando nessa... Como eu conheci a Dean, assim, ela dando uma palestra numa semana de Ciências Sociais, quando eu era aluna da graduação, na década de 80, que ela falou do xamanismo siona e que foi uma coisa marcante para mim aquela palestra, né? E depois eu fiz meu mestrado na Arqueologia, fiz... Quando eu fui fazer o doutorado em São Paulo, em 97, eu fui trabalhar com a música. Mas, por exemplo, eu pulei uma parte. Nesses anos que eu trabalhei como pesquisadora no museu ali, no Museu Universitário, né? Da UFIS, eu acho que eu fui uma pessoa, assim, que fui privilegiada por essas reverberações de toda essa movimentação que o Alberto e o Marcelo e a Isabel falaram, né? Desses grupos, dessas pessoas que estavam pesquisando sobre o xamanismo. E aí, em todas as abas, todas as rãs e mesmo na UFIS, em eventos, eu sempre pude partilhar, ouvir essas experiências, né? E essa temática do xamanismo sempre me fascinou quando eu fui trabalhar com música, com os guarani, inicialmente eu não sabia a temática que ia aparecer para mim pela música, né? Os guarani de arte e a fama de terem essa parte da música ligada ao xamanismo muito reservada. Então, inicialmente, eu não sabia. Fui procurar o repertório e quando eu cheguei no Mato Grosso do Sul, quando eu encontrei lá os guarani no Mato Grosso do Sul, eles estavam em reivindicações de terra cantando e dançando dia e noite e era xamanismo, né? E aí eu me encontrei com essa temática de fato e foi o trabalho da Jean foi fundamental para me dar essa firmeza e esse suporte para trabalhar essa temática. eu só tenho a agradecer porque isso é uma coisa que eu acho que talvez seja uma característica muito linda do ambiente acadêmico aí da UFSC, né? Que é essa capilaridade entre as temáticas, entre os grupos que a gente tem essa possibilidade de partilhar mesmo não ter sido diretamente aluno ou orientando, né? Eu agora depois que eu vim para Manaus para a UFSC a gente tem trabalhado junto, né? E daí eu tenho aprendido uma outra uma outra parte da nossa vida acadêmica que eu tenho aprendido muito com a Jean também que é a gestão de projeto acadêmico eu vou ser breve porque também estou falando assim a distância estranha eu não estou entendendo ninguém eu quero dar um abraço para o mundo e eu vou ficar ouvindo a conversa eu não sei como eu faço se eu quiser me manifestar com um grito aqui pode dar eu acho que sim apagou o leito então vocês ouviram? iram? estamos estamos ouvindo então a qualquer momento que você quiser participar manifesta que a gente passa a palavra para você tá então é isso eu quero agradecer dizer que eu aprendi muito com a Laura também eu acompanhei toda a trajetória da Laura no mestrado e doutorado e a gente acaba ouvindo sempre as apresentações e discutindo essa conversa que o Alberto falou de grupo de escudo eu acho que ela acontece também na partilha da vivência da gente no ambiente acadêmico mesmo, né? não só dentro dos grupos dentro da sala de aula mas também partilhando as amizades e as conversas só para comentar assim que eu não né? porque o fato de eu estar participando do grupo eu acho que pelo menos nesse período agora nessa leva eu não ter sido aluna aí agora eu tenho alunas minhas uma orientada minha que foi fazer um sanduíche com a disciplina com a din sobre os curadores de farintins então eu acho que essa reverberação aí ela ainda vai longe eu ontem trabalhei com o livro por texto da Dino na disciplina que eu estou aqui da pós-graduação e eu queria saber também aproveitar essa homenagem e saber se tem algum movimento para reeditar esse livro que as pessoas não encontram vai perder a gente apoia 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 a gente precisa mesmo então eu vou continuar aqui eu agradeço a audição obrigada obrigada então vou passar a palavra para o Pedro tinha também previsto o Magno então o Magno me mandou um recado ele está doente na colifera mandou um abraço para o Dins adoraria estar aqui uma série de colifera então é um privilégio para mim estar convidado a falar aqui e sobretudo então tem sido um privilégio aprender a fazer trabalho de campo com a Jim porque eu não sou da área eu venho de outro país de outra área e meu primeiro contacto com a antropologia recém foi aqui com esse doutorado que estou encerrando agora começando meu quarto ano de pesquisa e eu procurei procurei a Jim através da internet porque me interessava trabalhar com o grupo Oceona mas eu não me imaginava quem a Jim era logo depois aqui em Florianópolis fui descobrindo que ela era uma professora muito prestigiada e que o currículo de publicações dela era impressionante são 50 anos praticamente de publicações então para eu tentar dialogar com ela no tema no tema mais próprio dela que foi o da sua pesquisa de doutorado que sonuciona é um desafio até agora que estou tentando chegar nesse patamar de poder dialogar com ela nesse nível e enquanto eu estava fazendo trabalho de campo na Colômbia a Jim apareceu algumas vezes e eu tive a oportunidade de fazer campo junto com ela então isso foi para mim uma surpresa ver como ela se exprimia e interagia com os seus interlocutores indígenas dessa maneira directa dessa maneira frontal e discutindo e colocando as ideias que ela tem sobre as coisas abertamente com as pessoas para mim foi um aprendizado ela o que ela está pensando como antropologia na teoria ela também ou traz as conversas que ela tem com os interlocutores indígenas isso para mim foi como uma aula práctica de antropologia engajada ou de antropologia simétrica ou de tudo isso que se pode falar de fazer teorias com os nativos e logo todo esse processo eu tenho tido também um outro privilégio que é conhecer por dentro o arquivo dela o arquivo os materiais de pesquisa os registros que ela fez visuais e sobre todo gravações de narrativa e nesse contato eu tenho aprendido muito como uma pesquisa bem feita pode significar logo uma carreira de 50 anos productiva de trabalho porque ela tem ido para muitos paradigmas mas de alguma maneira lendo cronologicamente a obra dela os sionas sempre estão ali e ela volta sobre esse tema o livro que se vai lançar daqui a pouco foi publicado ano passado e o que falava ontem sonha de como às vezes um texto porque o principal desse texto é do ano 74 73 e 74 pode demorar muito tempo em vir à tona e precisamente esse é um texto que agora está vindo muito à tona não sei se para nós aqui mas para os sionas que estão engajados numa luta política de sobrevivência num contexto enormemente difícil esse livro é uma ferramenta e os arquivos que ela está devolvendo também no projeto cultural de política cultural do sionalá então somente falar que eu estou agradecido da vida de ter coincidido com a gini ter aprendido e ter aprendido a fazer antropologia do lado dela isso é um privilégio muito obrigado obrigado Obrigada.